Música Bem-vindos a Mágica do Prespecial e no programa de hoje eu vou falar sobre o Miracomene Pelo menos as quatro primeiras edições que é o livro 1, O Sonho de Voar Bem, o Miracomene é uma série de histórias, uma série de revistas em 16 volumes Que foi lançada aqui pela Panini em 2015 a 2016, acho que foi alguma coisa assim Foram 16 números mais no especial e eu caguei e não comprei o especial Que teve algum problema de... foi quando teve a crise da DINAP E aí não teve os lançamentos para as bancas, então uma maior complicação, acabou não chegando Acabei perdendo a última revista, mas enfim O Miracomene, esses 16 primeiros números, eles são do Alan Moore O especial, se eu me lembro bem, era do Graham Morrison Não era nem do Alan Moore ou algum outro autor Mas enfim, quando isso aqui foi lançado, lá em 2014, 2015 Ele veio depois de um embrólio editorial enorme O personagem, ele foi criado em 1953 pelo Mike Anglo Por uma revista britânica da editora Lane Miller Para dar continuidade às histórias do Capitão Marvel O Capitão Marvel, um monte de gente conhece É o Shazam, atualmente, agora mudou o nome dele para Shazam Mas é um personagem que era uma criança que gritava o nome lá do mago E se transformava num super-herói Era a primeira vez que uma criança era protagonista Ela foi um sucesso de vendas nos anos 40, 50 Sucesso desde o início, né? Desde quando ela foi criada, em 41 Para a editora Fawcett Mas desde o início, porque por causa desse sucesso Ela foi, sofreu os processos da editora Que era dona da DC Na época, eu acho que era a National Que depois vai gerar a DC Comics Mas a dentreentura do Superman Ficou muito puta que um personagem Com características, de certa forma, semelhantes Uma pessoa super forte Com roupa colante E que destrói vilões Meio genérico, mas enfim A DC ficou puta Ou a pré-DC ficou puta Começou a fazer vários processos Para a Fawcett A editora Fawcett, por mais que tenha feito sucesso Com o Capitão Marvel E ela foi levando ao longo de mais de 10 anos Ela é uma editora pequena Ela nunca Nunca deixaram ela ser grande Então, chegou em 1953 Ela acabou desistindo Pendurou as chuteiras Ou pendurou a capa E abandonou a ideia Só que o Shazam, o Capitão Marvel Fazia sucesso no mundo inteiro Ou nos lugares fora dos Estados Unidos Que ele era publicado Na Inglaterra No Reino Unido Essa editora Elaine Miller Ela quis dar continuidade Ao Capitão Marvel E contratou o Mike Anglo Para fazer histórias Similares Aqui no Brasil Simplesmente Eu acho que contrataria alguém Para dar continuidade Para fazer o Capitão Marvel Versão brasileira Sem que mudasse o nome Ou qualquer coisa assim O Mike Anglo Ele criou um personagem Muito igual É o que a gente tem Dá para vocês terem Já dá para vocês terem Um pouco de ideia Marvel Man E o Bombardeio Bombardeiro Atômico Ele é uma pessoa comum Que ganhou poderes Esse poderes Cosmos Ele fica super forte Quando ele fala Uma palavra mágica Que no caso Eu sempre Eu não vou conseguir falar direito Mas é Atômico Atômico ao contrário Ou Atomic Que é Kimota Alguma coisa assim E aí quando ele fala Essa palavra ao contrário Atômico ao contrário Na Era do Átomo Nos anos 50 Ele se transforma No Marvel Man Outro detalhe Marvel Man mudou de nome Mais para frente Enfim As histórias do Marvel Man Assim como as histórias Do Capitão Marvel Do Shazam Elas tinham Toda uma série De outros personagens No entorno dele Com super força Que fazia A família Marvel Ou A família É no caso A família Marvel Mesmo Aqui porque o Marvel Man Fevereiro de 54 Esse personagem Ele foi Ele se perdurou Até 1963 Quando foi cancelado Por Um tipo de baixas vendas A Dinâmica dos quadrinhos Ela mudou muito Ela estava Em constante transformação Nesses anos iniciais E aí o personagem Foi cancelado E foi engavetado E nunca mais Se mexeu nele Até que em 1982 O Alan Moore Ele resolve Trazer de volta Das cinzas O Marvel Man Esse Esse personagem Ia ser publicado Aqui numa Numa outra revista Uma revista Antológica Que é muito tradicional Lá na Inglaterra Que é o Warrior Então desde o Warrior Número 1 Em março De 1982 O Alan Moore Ele traz de volta O Marvel Man Que anos Alguns anos depois Em 85 Teve que mudar o nome Para Miracle Man Porque Marvel Já tinha sido Patenteado A palavra Maravilhoso Para um super herói Tinha sido patenteado Pela Marvel E Ninguém mais podia usar Essas coisas De direitos autorais Direito de patente Tem umas coisas Que eu sei Que faz sentido Mas tem outras coisas Como é Completamente absurdas Como Por exemplo Vai Acabou de ser lançado Foi Lançado esse ano Aquele filme Do Sherlock Holmes A Enola Holmes E a Detentora dos Direitos Do Sherlock Holmes Está processando O A escritora Que fez O livro Que deu origem A série E a Netflix Que fez a série Mas Meu O Conan Doyle morreu No início do século XX Já faz mais de 80 anos Já faz 100 anos O negócio E aí Quer cobrar direito autoral Para quem? Não, né? Direito autoral É para o autor No máximo Deixa Mais algum tempo Para a família dele Gozar Desse sucesso imaginativo Que ele proporcionou Mas não vem Me dar Para as Grandes empresas Serem detentoras De uma criação Intelectual É a mesma coisa Que está acontecendo Com o Conan Que o autor Já morreu Faz muito tempo E agora Tem A Marvel É detentora Dos direitos Porque ela comprou Os direitos De uma outra Conan Corporate Alguma coisa assim Não sei se é esse o nome Exatamente Mas é uma Uma editor Uma instituição Que tem os direitos Do Conan E aí você não tem Você não tem liberdade Para criar em cima Do personagem Eu acho que a Marvel Tem direito Ao Conan Da Marvel E não A toda obra Do Conan O Bárbaro Criado Nos anos 30 E que Na Europa Essa patente Esse direito Autoral Já foi Já caducou E outros países Estão trazendo Estão fazendo Histórias próprias Acho que A Levoá Está fazendo Era para vir Para o Brasil Está um embrólio Isso A Itália Tem uma editora Na Itália Que está fazendo E a Red Dragon Está publicando Enfim Direitos autorais Eles têm que ser Direitos de uso Do propriedade intelectual Para o autor No máximo Para a família Para a família Assim Esposa Filho E até certo ponto Não vamos Não vamos exagerar Não vamos Deixar essas Propriedades intelectuais Não vamos tornar Essas Essas criações Intelectuais Em propriedade Vamos acabar Com esse negócio De propriedade Mas enfim Miracomé Aconteceu isso E aí A editora Warrior O Alan Moore Teve que mudar O nome de Marvelman Para Miracomé E agora a gente tem Essa série Que durou Como eu disse 16 números E que foram Divididos No que são Mais ou menos Ou na verdade São mais ou menos Especificamente Três arcos Eu vou falar Sobre o primeiro arco O livro 1 Vou falar brevemente Sobre o livro 1 Que chama Sonho de War Que é quando a gente tem A origem do personagem Essas primeiras edições Como elas foram Publicadas dentro De uma revista antológica Então elas são bem menores Elas não tem 20 páginas Como as histórias Tradicionais Dos quadrinhos Aqui a gente vai acompanhar A redescoberta Do próprio personagem Do alter ego Do Miracomé O Mike Moran A sua identidade secreta Que ele tinha Nos anos 50 É legal A forma como é tratado Porque o personagem Ele teve um evento 63 Que supostamente Matou toda a família Marvel Ou toda a família Milagre E aí O Mike Ele na verdade Ele perdeu a memória E ele foi tratado Por um tempo Até que ele No hospital Até que ele pode ter A vida dele comum Como uma pessoa comum Sem poder nenhum E tudo o que aconteceu Nos anos 50 60 Da fase clássica Do personagem Do Mike Angle Aconteceu E aí o Alan Moore Ele tem todo um cuidado Eu acho que Um dos maiores trunfos Do Alan Moore É que ele Ele reclama Ele fala Ele está envolvido Em um monte de briga Mas ele está envolvido Em um monte de briga Por causa de direito autoral Por causa de dar O devido crédito Às pessoas que criaram Essas Esses personagens Esses mundos Essas estruturas Que foram Responsáveis pelo que a gente tem hoje De cultura pop Por exemplo O cinema Que ele é muito mais velho Do que os quadrinhos Obviamente Está muito mais velho Não, agora estou exagerando demais Mas o cinema que a gente tem hoje Ele é independente dos quadrinhos Mas ele está sugando da fonte Dos histórias em quadrinhos Já faz um tempo A narrativa está se Está se retroalimentando Quadrinhos Literatura E cinema Mas esses personagens Que a Marvel está utilizando Elas foram Eles foram criados Por algumas pessoas E durante muito tempo Os autores Eles não foram nem mencionados Tem muito autor Que morreu de fome Com a sua propriedade A sua criação intelectual Sendo utilizada A torto direito Sem que os autores Tenham recebido nem crédito Tem pessoas que não receberam Nem o nome Anotado Criado por Isso foi uma luta Durante muito tempo De vários autores De vários Vários movimentos E o Alamor É uma dessas pessoas Que luta Para que essa Para que a autoria Seja 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 devida O criador Do Miracle Man Ou do Marvel Man Mesmo que ele Seja muito inspirado No personagem Da Fawcett Ele é o Mike Andrew E o Alamor Ele respeita isso E ele traz Toda Tudo que foi Todas as histórias Que aconteceram Nesses anos 50 e 60 Como Pertencentes Ao universo Desse novo Desse novo Personagem E aí as primeiras edições Com o O Miracle Man O Mike Redescobrindo Essa identidade secreta Esse superpoder Que ele tinha Ele vai Se lembrar Desses momentos Que ele passou Nos anos 50 e 60 Isso vai ser Importante Para a formação Desse novo personagem Que o Alamor Está criando Bem E aí tem outro problema Esse vídeo Eu dividi Só para falar Só sobre o primeiro arco Justamente por causa disso Tem vários problemas Editoriais Como eu disse O Marvel Man O Miracle Man Que seja Ele foi criado Nos anos Ele foi criado Nos anos 50 O Alamor Recriou ele Nos anos 80 Mas os direitos de uso Desse personagem Eles são completamente confusos A editora Exponsada pela Warrior Ela já não existe mais Faz tempo Então ela foi passando Passou para o Alamor Mas depois tem uma fase Muito grande Com o Neil Gaiman Que ele escreveu Que ainda está inédito No Brasil Bem Passou por várias pessoas E de quem que é o direito Quem tem direito Sobre essas histórias Que são legais São importantes Para a formação Desse universo Quadrinístico Da pós Década de 80 Ou da década de 80 Para frente E que Durante muito tempo Não foi republicado Não foi republicado Nem na Inglaterra Nem nos Estados Unidos Muito menos no Brasil O Brasil tem até Uma versão Que eu não sei Se não é pirata No início dos anos Acho que foi em 90 91 Foram publicadas As primeiras quatro edições Correspondentes As primeiras quatro Que tenho aqui Depois que o título Ficou embargado Até pelo Todd McFarlane E aí Todd McFarlane Perdeu os direitos Que foi Por causa de uma briga E aí foi para Foi para o Neil Gaiman Todo esse rolo Acabou que em 2014 A Marvel conseguiu Os direitos A possibilidade de publicar Essa publicação Que a gente tem aqui Da editora Panini Ela foi Começou a ser Faz parte do relançamento Do personagem Em janeiro de 2014 E a Panini já trouxe em dezembro Do mesmo ano Dezembro de 2014 Só que tem o seguinte O Alan Moore Ele está brigado Acho que muita gente Já sabe disso Ele está brigado Com a Marvel Com a DC Com um monte de editora E ele falou E ele falou que Não põe o meu nome Na capa Não põe o meu nome Em lugar nenhum E aqui está O autor Dessa revista É o escritor Original Esses lances Os desenhistas Eles estão acreditados O Gary Leach Tem aqui mais pra frente O Steve Dillon Também Alan Davis Vários nomes Bastante Bastante importantes No mercado Do quadrinho Americano Do quadrinho Britânico E que Participaram Desse início Dessa revista Warrior Desde o início Do início Do Mirafunelo Enfim Nessas idas e vindas Eu estou fazendo Um vídeo Talvez Um tanto confuso Porque Ele é muito mais Sobre Os bastidores Editoriais E como os bastidores Editoriais Do lançamento Do Miracomene Foram impactar Na própria Na própria revista Em como ela foi Publicada No Brasil Nos Estados Unidos Na Inglaterra Bem, essas revistas Elas foram compiladas Depois em encadernados E a Panini Anunciou Que vai relançar Essas Vai lançar Relançar o Miracomene Mas no formato De encadernado A partir talvez Em final Desse ano Em dezembro Ou janeiro Quem sabe Ano que vem Com certeza O volume 1, 2, 3 Vai ser lançado No Brasil Não sei qual vai ser O preço Mas ele vai ser lançado E com sorte Vendendo bem Vendendo bem Essas edições A gente tem A fase do Neil Gaiman Também Que vem logo Logo em seguida Deve ter também Mais uns Três encadernados Mais ou menos Essa eu quero muito ler Porque o Alan Moore E o Neil Gaiman São autores Sensacionais Cada um Do seu estilo Mas justamente isso Cada um Num estilo Completamente diferente E eu quero saber Eu gosto dele Eu gosto Da imaginação Que ele tem E da forma Intrincada E complexa Que ele trabalha A ficção científica Muito do que a gente Lê aqui em Miracleman É meio que um Balão de ensaio Para ele trabalhar Depois Mais para frente Em Watchmen Por exemplo Eu acho que o Miracleman Ele vai Ser uma semente Do que a gente Vai ver Com o Dr. Manhattan Por exemplo Embora Sem ter Essa semelhança Direta Porque o Alan Moore Ele realmente Ele tem Um desenvolvimento Muito bom De novos personagens De novos mundos Para não Tornar as coisas Extremamente parecidas Aqui um pouco mais Da história Esse primeiro arco Ele vai trabalhar Com o retorno De um outro personagem Da época Do Miracleman E com a origem dele Que vai ser Completamente desconstruída E levando Essas teorias Pseudocientíficas Elementos pesados De ficção científica Teorias conspiratórias De dar nó Completo Na cabeça Bem Eu achei muito legal Achei muito interessante A forma Os elementos Trabalhados Nessas histórias Porém A narrativa Do Alan Moore A verborragia Que ele tem Ela acaba Perdendo o leitor Tem muito texto E um texto Muito empolado Desnecessário E quebra Quebra o ritmo Da história Ele torna o ritmo Na verdade Muito mais lento E por vezes Acaba sendo Um tanto quanto chato Talvez O que ocorre Que são dez páginas Acho que no máximo Dez páginas De cada edição Da Warrior Que tem as histórias A redundância A redundância dos anos 50 60 De falar o que está escrito A redundância do Chris Claremont Mas ela tem um peso desnecessário Dramático Um peso dramático desnecessário Não sei Na verdade Definir Tem muito texto Esse é o ponto Para Para o que está Querendo se contar Nessas Nessas histórias Enfim Miracomé vai ser Relançado pela Panina Em breve Aqui a gente tem Os três livros Os três arcos É esse Que chama Sonho de voar Depois a gente tem A Síndrome do Rei Vermelho E termina com Olimpo Eu não li ainda Esses outros dois arcos Estou para ler Para fazer Em outro vídeo Mas eu sei Que acontecem Coisas bem Impactantes E que justamente Por toda A forma polêmica Que o Alan Moore Trabalha O seu texto Não porque ele quer Ser polêmico Mas porque ele quer Ser diferente Ele não quer Trabalhar na mesmice Ele vai Sugerir Vai trazer elementos Que vão ser Bem diferentes Do que a gente está Acostumado Como super heróis Porém Bem diferente Do que a gente está Acostumado com super heróis Até a década de 80 Ele vai servir de base Para muita coisa Que a gente conhece Hoje em dia Se for ver Existe alguma coisa Por exemplo De The Boys Que está fazendo Um maior sucesso Na Amazon Como seriado Mas existe alguma coisa De The Boys Lida A partir de Miracomé Mas eu vou Deixar isso no ar Comentem aqui Se vocês leram Gostam do Alan Moore Não gostam Acham ele Enrolado Ou que ele Na verdade Ele acaba Trazendo texto Demais De forma desnecessária Ou não Super necessário A forma como ele escreve É uma forma diferente Enfim Comente nos comentários A gente conversa nos comentários Leram o Miracomé Já? Não leram? Comente A gente conversa por lá E me sigam nas redes sociais Sigam no Instagram ArrobaPrestoGaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Compartilhe o vídeo Entre pelo link da Amazon Qualquer compra Por esse link Entrando por esse link Que fica no descritivo do vídeo Ajuda muito Eu posso poder Trazer coisas novas Trazer revistas Arriscar em revistas Um pouco diferentes Ou pelo menos diferentes Para o meu tipo de leitura Para o meu bolso Então a gente se vê Até isso Comenta aqui A gente começa nos comentários Até mais A gente se vê no próximo episódio E bons quadrinhos